É bom, é do meio, é do outro meio. Alguém meia? Baranã, nossa. Mais um meia? Dois meios. Legal, tô meia? Tá meio, tô meia. Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFAST e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém um bónus. Link na descrição do vídeo. Paru, quantos é um programa vender as peças do PC antigo ou não? Eu vou usar ele como EC... Streamer e edição. Tem mais, tem mais, reconheço. Tem MF. Deixa eu pegar um pé aqui? Vem cá. Caraca, peraí. O cara fez barulho aqui. Ó, rapaziada. Olha a safareza do tareba. Ó. Falei? É o Paiso. Abre esse e-mail aí, Hans. Vamos ver se tem alguém aqui. Caraca, o cara queria meter o plant? Na sinceridade? Porra, na sinceridade? Porra, na sinceridade? Tem a smoke, tem a smoke, tem a smoke. Caramba, PC frizzou, mano. Ajuda, ajuda, ajuda. Meu Deus, mano. Tá frizzando tudo essa porra. Que merda é essa, velho? Caralho, tô dando um tiro e friza. Meio um. Feito. Ah. Ué, eu não sei onde é que essa porra vai ser. Ó, tem que ir. O que vai ser, rapaziada? O que vocês chutam? Vai entrar. Tem nada pra bater. Ai, ele olhou. Primeiro 60. Peguei o meio. Olha, valoriza a vida aí que mais ganha. 2 bomb. BTT, BTT. Escuro, escuro do bomb. Não saiu correndo. Caraca, filho. É só? Tô vindo atrás. Tem dois aqui. O cara voltou. A puta que pariu. Tá aberto, tá aberto. O que é isso, filho? Tá rolando tiroteio lá. Cuidado, ele vai mirar a costa. Se sinta. Pode ir, Hans. Pode ir acelerando. Eu mira. Cara, que susto. muito, mas já ajuda. Pera aí. Não mostrou no fim de atividade, não. Que susto, mano. Cadê? Ah, valeu pelos 10 reais, Wagner. Paguei o meio. Paguei o meio. Paguei o meio. Paguei o meio. Meio. Bem pra cara. Meu Deus, gente. Alguém me travou. Não, acho que não travou, não. Acho que eu travei, foi na parede, cara. Bati um cocoricó ali. . . . . . . . . Tem meia Meio Tem meia acelerando Tapete Quer ligar um tapete? Boa Vem rapaziada, ajuda a somar cara, o moleque saiu comendo meu amigo ali, eu fui comi ele Eu nunca espero nada positivo vindo do rato mano Peguei Hans, é sua Hans, você vai ganhar um Hodge pra nós Hans, ta todo mundo ai Vamo ver o Hans lá, matou um 3 meios, 3 meios Ai, não matou todo mundo Matou, opa! Ruta lá, C4 Ah, tem mais um em cima do barril Eu vou adiantar, fica na B, fica na B Peguei bomb Pode ser tapete Não, ele passou pra esquerda aqui Qualquer lugar Ele passou pra esquerda, acho que ta na areia mano É... Tô marcando meio que... Onde ele estiver é o flicker Hans Eu sou bom, eu sou bom Eu sei disso Vamo ver, vamo ver Vamo ver Olha, olha Caralho, que susto mano Ah, o pinarelo ta botando em mim cara Vai tomar banho só Mano, você surpreendeu, tá? Sai de pegar de costas Tá Boa, caralho Joga muito ReB pra caralho, filho Oita, que pariu, meu parceiro Oita, que pariu O que, ó Toma Toma varado Toma varada, 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 fatal Toma varada Vem cá, vem cá Parceria? Fácil Parceria? Vou pegar do bolo Peguei meio Tirou do meio Tipo assim, vacilo é vá, pô Mas como é que é, né? Nossa, o cara é o meio, mano Qual o cara rasgando aqui? Fala Rasga 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 covarde Rasga Covarde Tapete Eu, eu ruxo alpe de costas Peguei o menor Safado Dá prefire aí Dá prefire Vou enfiar o prefire na sua Você sabe, né? Meio Tapete Deve ter me marcado na banana Não vou ruxar não Caralho Caralho Os cara falou que é dele Mais um Meio boa, matou um game Tapete Mais um tapete Os cara quer Mano, logo eu Melhor reposicionamento do mundo aqui Ó, ó, ó Matou, matou, matou Marca um game, que que eu marco ele voltando no campo Duvido se eu ruxar lá nele de alto Campa Ai, o Xande tá baitando muito Ah, f*** Tô com um Tô com um Tô com dois Tô com dois Tô com dois Tem três, gai Olha o faleizão, Hans Tem como dar errado não, filho Aqui, ó Se nega Vou pegar o Nipini, Rochão Mais um Mais um Pô, tem que agressivar de novo? De novo? De novo, mais um Porra, tá f*** Reportado, chora não Deixa ele Está muito forte Ninguém mandou ficar parado que nem uma abóbora Ah, é Platão default Não Foi pra cá, porra Não é difícil acertar esse tiro, tá? Ele sabe que eu vou picar aqui, ó Ele não é safado não Ele não é burro não Ai, me deletou Tava perto Caiu o B, galera Tá rochou aí Dois Três e... Porra, aí é f*** Meu nariz não tá farejando Tem um moleque na banana Fez barulho Vou pegar a Hans, só vai Tirei Tirei Defuso a Hans, confia em mim Defuso Ah, tá de... Oh, não Tomou o HS Correu Brincadeira Não, o cara tá com muito medo, velho Ele tá estrefando em todas as posições Vai, vai... Aí, guardaram todo mundo pro meio Vocês... Paralhe Cair Guardaram todo mundo pro meio Puxei, moleque Puxei, moleque Tô vari... Puxei Puxei, moleque Tem aqui, velho, deu bastante Se quiser virar onda, ai Ai, reba Vem pra ver, Hans. Vem no pai Putz o meu Perdidinho, filho Perdidinho mesmo Cara, que susto Porra Botou firme Calma, linguada, linguada Cara, eles vão comer pra nós no pistol Tá em choque ou não tá? Tá muito chocado Double smoke no pistol Mano, os caras estão muito chocados Vamos voltar, vamos voltar Ah, vai acabar a primeira Mano, os caras estão muito chocados Cara, não tenho nada a ver com a história Eu tomo Dois CT, dois CT na verdade Boa, banana no último Valoriza Deixa o cara puta Brinca com ele, brinca com ele, brinca com ele Ah, ele tá chocadaço Ele foi guardar, mano Moleque, o Hans Entrou na mente do cara Filho Caraca Os caras são malucos jogando Mano, mas sério mesmo Até o Hans tá macetando os caras Cara, é ruim mesmo Que isso, cara Olha isso, cara Olha o Zayu, rapaziada Como fazer Zayu Na prática Volou teu voo Ai, o cara me derruquei Abriu lá no meio Descobre É, só um maluco jogando Eu não vou dominar isso aqui sozinho Nem fudendo Joguei o tabelada Vai ter um cara Começa a smoke aí Os caras são malucos Falei? Muito fácil de prever, mano Boa, até um livro Um livro em árabe Dá pra ler mais fácil Do que esses caras É mais Não, peraí Acho que eu confundi Ah, ah O tapete que é esse Uma linguada, linguada Não, peraí Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Day cup You ready? Shia, raise up I'm ready for confetti I'm party until it's gone How long we get it right?